Galera, tô indo agora na cidade de Comac, cobrir um evento. O evento é sobre um coquetel de formatura de maquiagem profissional. Vou tentar gravar um pouco pra vocês lá do dia, como é que vai ser, beleza? Até daqui a pouco, fica comigo. Deu, deu pra nós. Acabei de chegar aqui no Vila Nova, onde está tendo o coquetel, que eu falei pra vocês. Vou mostrar pra vocês um pouquinho lá dentro como é que é, como é que vai ser, beleza? E aí 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 Esse é o câmera metal Entendeu? Ó, uma coisa, por exemplo, quem ainda, não sei vocês, eu espero, quem já foi ao furô? Carga a mão O furô? Pra quem não entende, eu vou deixar mais um exemplo O furô, como é que é o furô? É um lugar que você entra lá, uma piscina Rola os negócios boiando que não é teu Te dão uma toalhinha e você tem que entrar lá e beleza Mas é uma situação muito, é muito humilhante tentando aquele negócio, sabe? Que quando eu entrei e eu arranquei a toalhinha, ficou todo mundo assim, sabe? E o problema é assim, eu sabia o que eles pensavam, sabe? Tipo, é melhor que o nosso Muito obrigado E aí E aí E aí E aí E aí E aí Stand by me, oh, stand, stand by me, stand by me. Stand by me. Sing to those words. I know it's been called for a summer time. When this over is so the same, it's a rainy, sunny day. I know it's shining a dark water. I've never known, have you ever seen the rain? I've never known, have you ever seen the rain? I've never known, have you ever seen the rain? Felipe Noronha. E aí? Ele tá fazendo um grande sucesso agora na área de stand-up. Valeu. Veja no Brasil, Japão, Brasil, Japão. Conta sobre um pouco aí a sua trajetória e pega a câmera aí. Cara, beleza. Ele é bom que ele sai fora e me larga sozinho fazendo a parada toda. Mas eu quero crédito no canal dele agora. Não. Cara, então, faça stand-up aqui no Brasil, viajo. Faça comédia lá e aqui. Agora, desde o ano passado, a gente tá fazendo as produções de shows de comediantes do Brasil pra cá também. Ano passado a gente fez o Paulinho Gogó. Foi um baita de um sucesso. E agora, em março, a gente tem o Tiro Lipa, MC Maloca e o Vitor Sarro junto com o Luiz França, cara. Então, puta, vai bombar muito as turnês. Vai ter show espalhado pra todo o Japão. Entra na minha rede social, Lip Noronha, Twitter, Facebook, Instagram. Lá vai estar toda a agenda do show, toda a agenda da galera. Pra conseguir acompanhar um pouco mais o meu trabalho, ver o que eu faço, ver o que eu consigo fazer. E é isso, cara. Trabalhar sempre perto de amigo, né, Henrique? Tá perto de quem vale a pena. E é isso, cara. Vamos correr atrás. Que vocês se divirtam muito e, pô, tamo junto sempre. É nóis. Valeu, muito bonito. Isso aí, a gente vai ter que dar uma hora pra poder conversar depois. Tá, fica muito barulho aqui. É isso aí, galera. Mais um dia de trabalho já se foi. Agora, mais uma hora e pouco de volta pra casa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa aquele like, compartilha. Se inscreva no canal, que isso me ajuda muito, beleza? Conto com vocês. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.